já tô emocionada a bebê já veio aqui me chamar já dizendo que ela vai viajar café da manhã rapidinho já tá pronta já tá arrumada agora é acordar o Rafael bom dia sabe que o bebê vai viajar bora tomar meu café remédio pãozinho banana tu já acabou? papá, então você corta o telefone? sim, absolutamente sim o bebê hoje não consegue falar nada o bebê já veio falar dez vezes que vai viajar mas James, é tão normal gente, ela vai no mesmo lugar onde eu fui na minha primeira viagem de criança não é engraçado? é muito engraçado James, tu pegou o último pedaço de bolo mas de quem era? meu que que falou pra tu que era teu? e se a bebê quisesse levar na viagem? que tu sabe que a escola sempre dá pouco comida pra ela? tá bom pra ela é engraçado James tá pronta? nada tá bom pra ela é engraçado não é engraçado não ascoltou nemão ninguém e tu a próxima vez que ela vai falar com você quando ela ignorou? calma, ela ignorou? é que se a bebê? é que se a bebê? ah! 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 Estão prontos? Senta, senta, senta! Espera aí! Estou bem, está tranquila! Pronto, feito! O Rafael está querendo boicotar a viagem da Bibi, falando que ela vai chegar atrasada. É verdade isso? Está com ciúme que a irmã vai embora. A Bibi já está se preparando. Ela vai ver onde nasce o rio. Ela já quer falar sobre como é o ciclo da água. Tudo, como se fosse na escola mesmo. Ela não entendeu que vai ser só para passear. Não vai ser para estudar nada. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje chegou o grande dia que minha filha Bibi vai viajar sozinha pela primeira vez. Confesso que estamos todos muito apreensivos. Ela vai fazer só 10 anos, e eu digo só 10 anos, no dia 25 do próximo mês. A viagem vai durar dois dias, só que para mim vão parecer duas semanas. Mas acho que é normal, afinal é uma experiência nova para nós. Eu sei que os filhos crescem para o mundo, mas quando somos pais não é fácil entendermos isso. De qualquer jeito, temos que entender e aceitar a vida como ela é. Bom, só nos resta rezar que tudo dê certo e que possam vir muitas outras viagens. Tchau Bibi! Tchau Bibi! Tchau Bibi! Tchau Bibi! Tchau Bibi! É a hora? Mas sabe qual é o momento BIO? Quando ela vai voltar à testa e a gente não vai estar lá. Tchau Bibi! Tchau Bibi! Tchau Bibi! Tchau Bibi! É até às 8h da manhã que eles vão sair, então não tem problema. É? É, vão chegar devagar, devagar. Eu acho que eles param às 8h da manhã só para não atrasar a viagem. Aí tu sabe que a partir de 2019, todos os ônibus turísticos pagam uma caixa para entrar em Roma. Ah, sim? Então a gente pagou, além da viagem, 4€ só de ônibus turístico. Só para o ônibus entrar dentro do centro da cidade. Brincadeira, né? É. Alora, Bubis. Tá triste? Tá triste? Agora vai para a escola. A Sol foi levar Rafael na escola, não queria ir porque ele está muito triste, eles são muito apegados, né? Eles são os irmãos muito unidos, brincam o dia inteiro. E... E é isso, o coração sempre fica mais apertado, né? É a primeira vez que ela sai de casa sozinha e ainda por dois dias, né? Vai dormir no hotel dois dias. A gente fica muito apreensivo. E ela não podia levar um celular, né? Mas eu, de qualquer jeito, mandei ela levar um celular desligado na bolsa. Para qualquer emergência poder ligar. Nos dias de hoje não existe, né? Você não pode levar o celular para ficar brincando, para ficar falando no telefone. Mas para emergência você pode ter, sim. O único modo de poder chegar nela, né? Estou nem acostumado, nem entra na minha cabeça não poder falar com ela. Então, o celular está na bolsa. Falei, se a professora falar alguma coisa, fala que foi o pai que mandou, né? Não tem como, nos dias de hoje não tem como deixar ela sem o celular. Eu tenho que ter algum ponto de referência. Então, ela levou e espero que ela não fique brincando ou ostentando para as amigas, né? Que aí queima o filme. Mas acho que ela tem a cabeça no lugar. Ela vai usar só quando precisar mesmo. Eu sei que é um pouco chato, mas temos que pedir o seu like e a sua inscrição no nosso canal. Para a gente ter mais relevância aqui na plataforma. E de modo que vocês não percam nenhum capítulo dessa minissérie que é a nossa vida. Quanto tempo eu estava me esperando? Meia hora. Não, não era meia hora. Eu errei a entrada. Ele ficou com raiva. Eu sei que você está muito triste, né? Pela ausência da nossa querida bebizinha. Então, eu decidi fazer espagueti a la matriciana. Tá contente, meu filho? Ah, estou muito contente. É porque é interno e tu não consegue ver. Eu sei, nunca consigo ver a tua felicidade. É muito interno. Mas, primeira coisa. Gente, vou aproveitar desse momento para explicar para todos vocês como, no italiano, facciamo os espagueti. Que é bem diferente de como costumam fazer vocês brasileiros. Depois você decide se seguir a minha receita italiana ou a de vocês. Primeira coisa, a gente joga a água na panela para ferver. E somente quando a água ferve, a gente coloca sal grosso, né? Para deixar a água mais salgada. Essa receita é da cidade de Amatrice. É uma cita que está vicino a Roma. Eu comprei esse guanciale, que é a bochecha do porco, né? Então, vou abrir, vou deixar esquentar muito bem a panela. A panela tem que ser de aço ou uma panela um pouco pesada, né? Agora é abrir e vamos colocar aqui dentro. Tudo. Então, vamos derreter a gordura. Vamos derreter todinho. Agora vou pegar também esse vinho branco. Eu compro esse aqui do Conad. É bem baratinho, só para dar aquele sabor de vinho branco. Mas, se você quiser, pode usar também um vinho bom. Ah, e não esquece de seguir a gente no nosso perfil Instagram. Segue a gente lá, gente. Dá essa força. Você pode ver, agora esse bacon, a bochecha do porco, está ficando crocante. Agora que ela está crocante, eu vou colocar um pouco de vinho branco. Aqui. Só um pouquinho e aumento o fogo para deixar sair toda a fumaça. E já o vinho evaporou todinho, né? Está quase aí. Aqui. Eu vou começar a tirar o bacon. Para ele, né? Não se queimar. Está o grosso, ó. Vou tirar o bacon. Pensando que tem que não está crocante e que está mais gorduroso. Pronto. Agora, como eu retirei todo o bacon, como você pode ver, tem um óleo aqui que ficou na panela. Né? Agora vou acrescentar aqui a salsa de tomate com fogo bem baixinho. Agora vou deixar por 10 minutinhos cozinhando. Posso aumentar um pouco o fogo. No momento, a minha água para o espaguete está pronto. Pelo amor de Deus, não me quebra o espaguete. Vamos lá. Vou fazer mais ou menos assim. Por cima da panela e deixa aí. Devagar, a parte que está cozinhando, que está dentro da água, começa a ficar mais molinha. Sem quebrar nada. Se ajude com garfo. Se a panela não é daquela mesmo para o espaguete, que normalmente é mais alta, você usa um garfo e de vez em quando você dá uma mexida. Repare, gente, que eu não coloquei azeite, porque não precisa colocar azeite na água. Depois eu vou deixar a receita completa na descrição. Ei, me deixa saber. Você vai experimentar essa receita? Você gostaram? Gostam? Já experimentaram? É, eu gostaria de compartilhar com todos vocês várias receitas e também deixar experimentar. E se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para ajudar a gente. Agora nós vamos colocar de novo essas listinhas dentro. Vou deixar algumas para decoração do prato. Vamos amalgamar o todo. Que coisa é amalgamar? Uma coisa que você mexe para deixar tudo com um sabor uniforme. Misturar? Misturar. Misturar para pegar o gosto. É, porque assim fica tudo com o mesmo sabor. Não fica com a comida com o sabor separado. Para a salsa de tomate nós vamos usar o sal fino. Não é mais o grosso. Então vou colocar um pouquinho aqui. Mais ou menos. Eu faço tudo na mão. Nos olhos. Então, além do tempo que está na caixa do espaguete, da pasta no geral. Nós italianos gostamos de entender quando a pasta chegou ao ponto dessa forma. Gente, olha aí. A gente pega um espaguete. Né? Uma pena. A gente quebra assim no meio. E se dá para ver a parte interna branquinha, significa que a pasta está pronta. E o James vai falar. Essa pasta está crua. Porque a respeito de nós italianos, vocês são acostumados a comer um pouquinho mais cozido. Bem mais. É, bem mais. A gente gosta de espaguete... Al dente. Al dente. Que é assim. Al dente porque fica um pouquinho duro sobre os dentes. Agora vamos pegar... Como se chama a escola pasta? É escorredor. Lavar a pasta. Não se faz. Agora vamos pegar nosso espaguete. Temos vontade já de comer. Vamos misturando. Eu preciso comprar um wok. Aquela panela que está com a borda alta. Para poder fazer esse jogo de chef. Hum... Vai cair tudo fora da panela. Não cai nada porque é feita a poça. Aumente o fogo. Porque a panela tem que ficar mais ardente. Mais quentinha. Agora estamos prontos. É só colocar. Vamos para o prato. Pronto. Vamos pegar com esse aqui. Nossa pasta. A la matriciana. De colocar o queijo pecorino. Eu comprei esse aqui que já está ralado. Mas tem também esse outro que é de pedaço. Com certeza esse aqui em pedaço é mais saboroso. Esse também é um queijo que é feito com o leite das ovelhas de Roma. Olha a bolinha que tu vai gostar. Já está tudo misturando esse cheiro odoroso. Nossa que coisa gostosa James. Eu coloquei o espaguete em um prato fundo. Que é o que os italianos usamos para comer espaguete. A pasta tem que ser em um prato separado. Depois tem um prato fundo para o segundo prato. Agora vamos colocar o nosso bacon por cima. Eu acho que esse prato ficou perfeito. Olha. Que legal. Sabe o que está faltando? Eu comer. Eu comer. É. Mas vou te... Tu vai experimentar primeiro. Porque como tu está atrás das câmeras. Tu vai ter que experimentar primeiro. Ganhar esse privilégio. Bom. Agora eu vou fazer esse sacrifício, né? É. Alguém tem que se sacrificar nessa família. Aproveita para mostrar como é que se faz. Como é que aqui na Itália se faz com a pasta. Ah, tá. Vamos lá. Então. Pega um pouquinho. Que não é muito. Só pega só um pouquinho. Levanta. Abre um cantinho. E começa a... Enrolar. Enrolar. Assim fica perfeito. Agora só falta comer. Não. Teve um comentário aqui. Um inscrito falou assim. Pô. Mas vocês fazem só conteúdo de comida. Gente. Casa. Vocês vão ver. E comida é coisa boa, né? Na verdade todo mundo come todo dia. Três vezes por dia. Ou até quatro. Olha aí gente. Pra quem fala que a gente só faz vídeo de comida. É verdade. Mas tem coisa melhor. A gente gosta muito de comer. Não é assim que se come, James. Hum. Que susto. Bom pessoal. O que que a gente pode dizer? Buon appetito. A parte isso. A nossa intenção também é mostrar a culinária italiana, né? Essa pra quem não conhece é uma pasta muito tradicional. É nessa cidade de Amatricha. E a gente queria mostrar também de vez em quando a comida típica daqui. Então gente. Se você gosta da Amatricha Ana. Ótimo. Mas se você gosta mais da carbonara. Deixa nós saber nos comentários. Aí eu vou mostrar também a receita. A minha receita, né? Da carbonara. Tá bom. Então esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado com ainda mais fome. Se não deixou o like, deixa. Porque é muito importante pra gente. A gente agora tá conseguindo um alcance maior. Mas quanto mais comentários, quanto mais like e inscrição no canal. A gente vai ser projetado pra mais pessoas. E mais pessoas vão conseguir conhecer essa culinária maravilhosa. Que é a culinária italiana. Contamos com você. Um grande abraço a todos e tchau. Tchau, tchau. Tchau.